2021 foi um ano muito diferente, a gente teve um desempenho excepcional ao longo do ano todo, nas 12 etapas conseguimos 14 pódios, é uma média de mais de um por etapa. Esse ano foram somente sete pódios, somente, é pódio pra caramba, mas muito menos pódio do que os 14, foi a metade. E naquele ano foi um ano excepcional, o Daniel estava sempre na cola, ele estava na liderança até a nona etapa, e esse ano a gente teve os nossos altos e baixos, ali na quinta ou na sexta etapa a gente se embananou um pouco pra entender os pneus, e depois só a gente conseguiu entender de volta e voltar ao ritmo que a gente tinha. Tô me sentindo muito feliz e aliviado, a gente chegou aqui num fim de semana com uma vantagem de 16 pontos, sabendo que seria complicado, que todo mundo ia tentar de tudo, e graças ao excelente carro que a equipe sempre me deu, Mauro é um mestre aí que ensinou muita gente, com certeza passou muita coisa pros nossos mecânicos e engenheiros. Como é que você está assim agora? Feliz, muito feliz. Mauro merece demais, o Mauro precisou se ausentar aí de duas, três etapas esse ano, voltou nessa etapa justamente pra nos dar sorte e a gente pode comemorar mais um juntos, e ele falou que ano que vem a gente vai de novo, vamos com tudo em busca do terceiro. Era segredo, agora não é mais. Agora foi, agora foi. O piloto tá mais maduro, a equipe sofreu um pouco mais. Então acho que foi esse equilíbrio que nos deu esse segundo título, e é graças a esse equilíbrio que a gente vai brigar o ano que vem de novo. Tchau, tchau.